Fala, galera! O Bitcoin tentando se segurar no último suporte on-chain que eu tenho calculado aqui, em meio à grande contração econômica global que estamos vivendo nesse bear market. Será que vai dar certo? Veja aí! E não se esqueça, já vai deixando o like do professor. E não se esqueça também de convidar a sua vizinha para se inscrever no canal. Faltam apenas 100 pessoas aí para nós juntarmos 30 mil pessoas no canal André Falta Bitcoin. Ok, galera? Bom, eu sempre começo a análise on-chain da nossa semana observando o volume que essa semana retraiu para 5,3% de queda. Só nessa semana, batendo em 20 bilhões de dólares. Então, reparem que ele tinha feito um fundo aqui, mais ou menos, na região de 16, 17 bilhões de dólares. retomou uma pequena subida até aí, mais ou menos, em julho e começo de agosto. E logo, então, começou a cair no mês de agosto. E agora nós estamos aí tentando manter essa região na casa dos 20 bilhões de dólares. Eu sempre coloco para vocês aí as zonas de suporte e resistência. E a semana passada eu dizia que eu imaginava que ia cair e que eu só consigo calcular esse último suporte aqui, galera. 18,3 mil dólares. Então, espero que segure aí nesse suporte. Pelo que eu vi da força compradora, ela deu uma melhorada. Apesar da força vendedora aí ter batido alta histórica novamente, a força compradora entrou no jogo depois que o preço baixou de 20 mil dólares e ela se interessou. Lembrando que se perder esse suporte, pessoal, nós vamos aí ladeira abaixo, 1 a 11.3K calculado essa semana. Então, sempre está me aparecendo nessa região de 11.300 até 11.800 dólares aí o ponto final. Não espero que vá até esse fundo. Espero que segure aí no nosso último suporte on-chain. E a força compradora, como é que está? Então, vejam aqui que a força compradora, eu olho quatro parâmetros para monitorar ela. Então, a primeira coisa, o número de transações que estava lá em 245K subiu agora para 251K, uma leve subida de 2,4%. Então, não chegamos aí próximo ao fundo que nós tivemos lá em junho, que era de 238 mil transações. O mesmo fenômeno observa-se então também nos endereços ativos. Os endereços ativos que nós estávamos aí na semana passada na região de 895 mil endereços ativos e agora nós estamos com 925 mil, uma subida aí de 3,7%. Também podemos ver aí que os novos endereços, as nossas sardinhas do nosso mercado também, que estavam um pouco receosas aí em 388 mil novos endereços, chegamos a essa semana aí batendo na média de sete dias em 395 mil endereços abertos por dia. Então, um aumento aí de 2%. Eu percebo que esses três parâmetros estão bem razoáveis, não para romper uma das resistências, aí no caso a primeira resistência que está em 21.300, mas ao menos não estamos aí vendo o mercado derreter para perder o nosso último suporte. O hash rate, que mede a velocidade da rede, tinha dado uma bela retomada, parecia que é com tudo para subir, mas de repente deu uma queda na semana, mas logo retomou, então nós estávamos aí em 224 hexahashes, agora estamos em 225 hexahashes por segundo, o que mostra que nessa última semana ele tentou ficar em cima daquela faixa que eu tinha dito para vocês, entre 180 e 220 hexahashes que ela estava presa. Então, a rede aí está tentando se superar de alguma forma, mas nessa última semana se manteve estável. Quem está me preocupando, vocês já sabem muito bem quem que é, a força vendedora. A força vendedora desde aquele up que eles fizeram no final de julho, e foi o que impediu aí a nossa grande subida, eu vou mostrar para vocês quem foi que colocou esses bitcoins à venda, foram as baleias na hora que bateu naquele região de 24, 24.500 dólares, elas todas colocaram à vendas, e quem está acompanhando aqui a análise on-chain, eu avisei também que era um bom momento de venda, então quem fez a venda provavelmente não ficou preso nessa região. Porque as baleias estão procurando qualquer liquidez que eles estão encontrando no mercado, tá galera? E aí eles chegaram aqui em alta histórica, em 65,77%, e aí deu uma pequena queda para 75,76%, mas ainda nota-se claramente que a gente está no topo, a atividade aí de moedas de mais de um ano estão sendo muito vendidas, estão sendo colocadas no mercado, e estão pressionando quem? Os mãos de alface, os short-term holders, que é o que a gente pode ver no relatório da Glassnode. O relatório da Glassnode mostra o que para a gente? Olha aqui, uma prova de fogo. Para quem que é essa prova de fogo? Para os short-term holders, ó. Então eles mostram que está tendo uma contração global de todos os mercados, o Bitcoin também não poderia escapar disso, e agora está testando esse nível psicológico de 20 mil dólares, colocando a maioria do supply, a maioria do estoque de moedas dos short-term holders em loss, ou em perdas, né? Se eles tentarem realizar, vão perder dinheiro. E quem que colocou essa pressão foram justamente as baleias. Vejam aqui, ó. Aqui é o trend de acumulação, né? De todos os cortes. Então quem tem mais de 10 mil bitcoins, botou para vender, pessoal, nessas duas últimas semanas, justamente quando a gente bateu lá em 24.500 dólares, que eu falei para vocês que estava uma resistência muito grande, e que era um momento bom de venda para tentar recomprar em preços mais abaixos. E quem fez acompanhou as baleias. Então quem acompanhou as baleias acabou fazendo o movimento certo. E acompanhar as baleias é muito interessante, porque eles fazem os movimentos mais inteligentes do mercado. Já falamos várias vezes isso aqui nos nossos vídeos, né, pessoal? Então reparem, tá vendo? Eles sempre acumulam, né? Aumentam os estoques deles e depois eles distribuem. Então eles acumulam quando o preço está para subir, depois eles distribuem na alta. Depois quando o preço está embaixo, eles começam a acumular de novo. E aí eles passam a distribuir quando a gente tem um pico aí, tá vendo? Então eles foram acumulando até que teve o colapso da luna, eles botaram para distribuir tudo também, tá vendo? E agora esse momento aqui é exatamente a região do nosso último topinho aí, de 24 mil, na região de 24 mil e 500 dólares. Eles distribuíram geral, só que logo que o preço chega aí na região de 20, abaixo de 20 mil dólares, eles já estão fazendo uma pequena acumulação. Então vamos ficar de olho nessas baleias aí. Se o cenário a curto prazo está assustador, a longo prazo nós temos aí o pessoal, os mãos de diamante estão com confiança no Bitcoin. A longo prazo eles continuam aumentando as suas posições. Então veja só por esse gráfico aqui que a gente mostra que os HODLers, eles estavam aí, eles despejaram durante a alta do Bitcoin o ano passado, de novembro de 2020 até maio de 2021, em 394 mil Bitcoins. E depois eles começaram a reacumular. Então lá de maio de 2021 até essa presente data, eles já recompraram 392 mil Bitcoins e vão esperar o preço subir para novamente despejar no mercado. E a gente pode observar a mesma coisa dos long-term holders, que aí encaixa junto com os holders também as moedas que estão a mais de 155 dias, mas que estão presas dentro das exchanges também. Então são os long-term holders aí. Só por a moeda ter mais de 155 dias guardados, e veja que está buscando a alta even high aí. Mais de 13 milhões de Bitcoins estão na mão desse pessoal e não vende assim tão facilmente. Eles esperam um certo momento, para começar a despejar no mercado. E depois disso eles estão acumulando. Tiveram algumas vendas aqui, mas voltou de novo para o topo. Eles aumentaram aí, desde a última baixa, mais de 250 mil Bitcoins nos seus estoques. E quem é que está sob pressão, quem é que está vivendo uma prova de fogo, são os short-term holders, os mãos de alface. Então perceba que os mãos de alface, que estão em vermelho aqui, o preço que eles compraram está completamente acima, quase todo o estoque que está na mão deles e já está em loss. Falta muito pouquinho aqui, eles já estão com 96% do seu estoque de moedas em prejuízo, faltando aí apenas para recordes histórico, 3% para chegar a um nível de estoque de 99% de moedas em loss. E nós estamos falando justamente de que região? De 17 aqui, e 600, 17 mil dólares. Ou seja, se baixar de 17 mil dólares, não vai ter nenhuma moedinha na mão, de mão de alface com lucro. E a gente pode observar essa mesma informação que eu passei para vocês, dessa prova de fogo que eles estão vivendo, nesse gráfico aqui, que mostra aí o quanto que eles estão em perdas. Então veja, e sempre quando o preço do Bitcoin cai demais, está vendo? Ele chega a tocar 99% do supply em perda. Então agora eles estão exatamente com 96% em perdas, está vendo? E mais 3% eles vão tocar de novo essa linha de 99%. Então eles estão aí com 3.11 milhões de Bitcoins em loss e podem chegar até 3,24 milhões de Bitcoins em perdas. E vale a pena a gente dar uma pequena olhadinha como que está o balanço nas exchanges. Então observe que somatório de todas as exchanges aí nós tivemos um mínimo em junho, chegou lá em 2 milhões de Bitcoins, 2,07 milhões de Bitcoins. Depois ele veio subindo com o preço, subiu um pouco. E aí depois agora, quando nós tivemos esse último despejo aí dos 24, quando atingiu essa região de 23, 24 mil, ele então voltou novamente a cair, cair, só que agora nós tivemos uma pequena subida nessas duas últimas semanas de vendas, aí chegando então a 2,13 milhões de Bitcoins. Então nós tivemos um aumento aí de aproximadamente 70 mil Bitcoins entrando nessas duas últimas semanas nas exchanges. E para finalizar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o múltiplo de morais, que é o indicador que eu uso aí para monitorar o momento certo de entrar e comprar ou vender Bitcoins. Então veja que agora ele está aqui em 0,89. Eu particularmente gosto de fazer entradas quando ele está em 0,8, como por exemplo nesse momento aqui que ele chegou até a ficar abaixo de 0,8. são os melhores momentos para comprar quando ele está aí na casa de 0,85, 0,8. E quando ele sobe, passa de 0,1, está chegando lá próximo de 1,1, 1,2, aí é o momento de fazer venda, de lucrar. Está bem, pessoal? Ele mostra aqui quando tocar esta linha vermelha, que seria o melhor momento de comprar, seria em 17,8 mil dólares. Então, o que nós podemos concluir desta análise semanal? Basicamente, a economia global continua pressionando o bear market em todos os mercados. Então, no mercado do Bitcoin, não deixa ser diferente essa situação. Vemos aí uma convicção dos holders de longo prazo da importância do Bitcoin, não querendo vender as suas moedas, ao passo que a força vendedora ganhou pressão aí, principalmente pelas baleias, buscando qualquer tipo de liquidez nesse mercado que está bastante tenso. Eu vejo essa semana como uma briga muito boa, uma vez que a força compradora aí ganhou um pouco de resistência, um pouco de fôlego nessa última semana. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades de vocês. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço! E aí E aí E aí